Bom, galera, o top 3 aplicativos de hoje tá bem bacana mesmo. Se eu fosse você, eu não perderia nenhum minuto desse vídeo. Assiste até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, vem comigo, vamos conhecer o top 3 aplicativos de hoje. Bom, galera, o primeiro aplicativo desse top 3 é bem legal porque nele você recebe as notícias que você está realmente interessado. Com isso, você vai se manter sempre atualizado. Eu tô falando do aplicativo Squid, vou deixar o link desse aplicativo aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Na descrição você vai encontrar um único link de download. Clicando, você vai ser direcionado para o meu site. Aonde lá você vai poder baixar todos os aplicativos que eu vou recomendar no vídeo de hoje. Bom, como que funciona esse aplicativo? Assim que você abre, vai aparecer essa tela com diversas categorias aqui de notícias, tá? Como eu gosto aqui de futebol, né? Eu marco aqui futebol, jogos, entretenimento, tecnologia. São aqui as notícias que eu mais gosto de receber. Após ter marcado ali as categorias, é só você clicar aqui em próximo. E aí o aplicativo já vai abrir com as notícias que você mais gosta de receber. Já tem notícia do Mengão aqui. Então, é um aplicativo bem legal aí, né? Pra se manter sempre atualizado. Então, aqui ó, vai aparecer as categorias que eu escolhi na parte de cima. Futebol, jogos, entretenimento e também tecnologia. Se você quiser mudar esses menus aqui, quiser adicionar mais categorias, é só você vir aqui, ó, em mais categorias. E aí, você pode adicionar aqui mais categorias nessa tela, tá? Pra você receber aí notícias. Cara, gostei muito desse aplicativo aqui. Espero que você também tenha gostado. Esse app que eu vou mostrar pra vocês agora, vai fazer você abandonar o controle remoto da sua TV. É isso mesmo. Porque usando ele, você consegue controlar a sua TV por completo. E esse aplicativo aqui é muito fácil de usar. Olha só, assim que você abrir aqui o aplicativo, já vai aparecer aqui a sua TV, tá? Já apareceu a TV aqui de casa. Então, é só você clicar aqui em cima. E aí, vai aparecer um código aí na sua TV. Então, você pega esse código, digita aqui. Assim como eu vou fazer agora. Bom, como vocês viram aí, eu consegui controlar a minha TV aqui tranquilamente, né? É claro que de vez em quando vai aparecer um anúncio aqui na tela. E aí, se você quiser remover os anúncios, você precisa adquirir a versão paga, né? Vindo aqui até configurações. E aí, é só você clicar aqui em cima. E aí, você vai remover os anúncios, né? Vai ter o aplicativo aí com todos esses benefícios que aparecem aqui. Vale super a pena, tá, pessoal? Recomendo muito porque você não precisa sair do sofá pra procurar o controle remoto da sua TV. Aqui no seu celular, você consegue controlar. Bom, galera, o terceiro e último aplicativo do Top 3 de hoje é bem bacana porque dentro dele você vai encontrar diversas figurinhas e adesivos pra você usar no WhatsApp. O mais legal é que você pode criar sua própria figurinha dentro do aplicativo Stickly. Bom, pra usar o aplicativo é muito simples. Assim que você abre o app aqui, você vai encontrar alguns pacotes logo aqui na tela inicial que você pode adicionar aí no seu WhatsApp, né? Pra enviar pros seus amigos, né? Pra zoar o pessoal aí no WhatsApp. Então, aqui aparece o botão pra você adicionar esse pacote de figurinhas. E aqui na parte de cima, você vai encontrar diversas categorias aqui de adesivos, sticks e também de GIFs, tá? Pra você criar sua própria figurinha, é muito simples. É só você clicar aqui no botão de mais. E aqui você pode escolher se você quer criar uma figurinha normal ou uma figurinha animada, né? No estilo de GIF. Eu quero criar um GIF. Eu já gravei um videozinho rápido aqui, então eu vou pegar ele na minha galeria. Pra isso, eu preciso clicar aqui em animadas. Então, já vai aparecer aqui a minha galeria. Eu vou selecionar esse vídeo aqui. Pra mim, do jeito que tá, tá bom. Então, é só clicar aqui em pronto. E aí, ele já vai criar essa figurinha animada pra mim usar no WhatsApp. Então, é só clicar aqui em avançar. Você pode adicionar emoji e texto também. Eu não vou adicionar nada, beleza, pessoal? E vou salvar aqui. Olha só. Aqui você pode criar uma pasta pra você adicionar aí as suas figurinhas. Como eu já tenho aqui uma pasta criada, eu vou clicar aqui pra adicionar essa figurinha dentro dessa pasta, tá? Prontinho, galera. Já adicionei a figurinha aqui dentro da minha pasta. Logo depois, é só clicar aqui embaixo nesse botão adicionar ao WhatsApp. Então, eu já vou poder utilizar essa figurinha bem legal aqui no meu WhatsApp. Aqui no WhatsApp, você vai vir aqui nesse emoji. E aí, você vai vir logo depois aqui, ó. Em adesivo, tá? Pode ser que ele fique piscando, indicando que você tem adesivo novo na pasta. Então, você clica aqui na opção de adesivo. E tá aqui o adesivo que eu acabei de criar, pessoal. Olha só que legal, ó. O adesivo que eu acabei de criar. Aquele que eu mostrei primeiro pra vocês, esse aqui, foi o que eu criei ontem. Esse aqui foi o que eu criei hoje. Olha só que bacana. Então, você pode criar aí os seus adesivos animados, né? Pra enviar aí para os seus colegas nas redes sociais. Bom, galera. Agora, eu quero saber de vocês. Qual foi o aplicativo que você mais gostou e vai instalar aí no seu celular? Deixa aí nos comentários. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like me ajuda, me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal pra vocês. Se você é novo aqui, é claro, eu quero te convidar a estar se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho de notificações pra você receber os próximos vídeos aqui do canal. E não sai ainda do canal, porque aqui, ó, tem mais vídeos aí que você precisa conferir. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!